Verdadeiramente foi um clamor dos feirantes. Nós que já viemos desde 1º de março fazendo os nossos decretos e reconhecemos o quanto os feirantes têm sido prejudicados nas suas vendas, com seus trabalhos. Reconhecendo isso, nós acompanhamos o decreto do governador, o primeiro decreto 14, tivemos os primeiros 14 dias fechados e tivemos os 14 dias abertos, onde as feiras todas funcionaram normalmente e com esse novo decreto, nós tínhamos, no caso, o impedimento das feiras aos fins de semana, que é acompanhando o decreto do governo do Estado aos sábados e domingos, mantendo todo o comércio fechado. Atendendo esse clamor dos feirantes, ontem várias reuniões junto com os representantes das feiras especiais e também com os representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Mobilidade e Transportes. Então, tivemos várias reuniões para decidir e pensarmos e analisarmos como seria aceitar a sugestão que eles enviaram. Foram aceitas as sugestões, por isso que hoje ainda, hoje, nós teremos as feiras especiais, a Feira da Lua, que acontece aos sábados, será hoje, a Feira das Nuvens, a Feira das Rosas também, teremos hoje, tudo hoje, sexta-feira. E também a Feira RIP, que é a principal feira da nossa cidade de Goiânia. Isso atendendo o clamor dos feirantes. Foi muito trabalho, foi uma equipe muito grande trabalhando para que pudéssemos estar liberando, ainda ontem à noite, através de uma portaria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que hoje, então, pudéssemos ter essas feiras funcionando, atendendo aí o pedido dos feirantes. Normalmente, as feiras essenciais atendem também ali a questão da culinária, né? Tem muita comida, vai poder colocar meias, o consumo vai poder ser feito no local ou não? Não, não poderá ter consumo no local das feiras. Todos os produtos que são feitos na feira, não poderão ser vendidos na feira, para evitar a questão da aglomeração. A pessoa tem que sentar na cadeira, ficar ali esperando o tempo, às vezes o marido esperando a esposa, ou vice-versa. Então, isso não será permitido. Esse decreto, onde proíbe funcionamento de atividades não essenciais aos finais de semana, atinge diretamente também donos de bares e restaurantes, né? Que também pedem uma atenção especial. Algo vai ser feito para esse público, ou continua como está? E como que vai funcionar? Não, na questão de bares e restaurantes, nós sabemos a demanda que existe, mas é importante lembrar, Patrícia e Manoela, que nós não estamos aqui contra os empresários, contra os comerciantes de bares e restaurantes. É importante lembrar, como muitas pessoas têm dito, ah, não, o nosso bar, nós ficamos distantes, nós temos todo o protocolo, estamos seguindo o protocolo. Mas é importante lembrar que bares e restaurantes, normalmente, são ambientes mais fechados. E isso provoca uma aglomeração maior na questão do vírus. Porque as pessoas, automaticamente, dentro do bar e do restaurante, elas ficam, mesmo no distanciamento, mas elas ficam sem máscara, porque tem que beber, tem que comer. Então, essa é a questão sanitária que nós definimos, tecnicamente, junto à Secretaria de Saúde e à Vigilância Sanitária. Na quinta-feira, a Câmara aprovou, a Câmara dos Vereadores, academias como atividades essenciais. Isso muda algo? Porque as academias também são proibidas de funcionar aos finais de semana e tem horário limitado no meio da semana. Muda alguma coisa? Olha, tornando essencial as academias, é importante lembrar que, mesmo sendo essencial, ela terá os seus limites dentro do decreto. Mas, tornando essencial, após a sanção da lei, se tiver tudo ok com a justificativa, dentro da lei, acompanhando o nosso ritmo de trabalho, a apresentação dos nossos decretos, ela deverá reconhecer que ela seguirá os decretos, seguirá todo o protocolo, mesmo sendo essencial. Se terá que ser 30% da capacidade, é 30%. Se for 50%, é 50%. Mas com todo o protocolo. É importante lembrar isso. Porque não é questão de se tornar essencial que poderá a academia ter aí o seu limite total, todas as pessoas chegando em qualquer hora. Não. Vai continuar com o agendamento e com a capacidade limitada.